Ednei Nascimento da Silva, de 31 anos, que foi esfaqueado na semana passada no bairro Rota do Sol, em Sorriso, não resistiu e faleceu no domingo no Hospital Regional de Sorriso. A informação foi repassada à imprensa no final da tarde de ontem. Conforme divulgado, a vítima tinha sido atingida por pelo menos sete golpes de faca, na noite de quinta-feira, no bairro Rota do Sol. Ele ainda buscou o socorro, pulou a grade de proteção do muro de uma escola e pediu ajuda para o vigia, que acionou o corpo de bombeiros. A vítima foi socorrida com uma perfuração grande no tórax. A polícia conversou com esta vítima, que narrou o ocorrido. Ele conseguiu, inclusive, dar o nome do autor das facadas. Trata-se do filho de sua namorada, que quando chegou em casa, ele presenciou Ednei, que é a vítima, agredindo a mãe. Em um momento de fúria, o filho, então, em posse de uma faca, golpeou Ednei. Até o momento, o suspeito não foi localizado, de acordo com as informações repassadas pela polícia. O corpo de Ednei foi sepultado nesta manhã de terça-feira, no cemitério municipal de Sorriso.